A linha Queen Bee da Apivita é uma linha de envelhecimento global, portanto estamos a falar de uma linha para uma faixa etária a partir dos 60 anos ou quando uma pele necessita de um cuidado extra, portanto para dar mais elasticidade, luminosidade ao rosto e também colagênio e elastina, pois vamos perdendo ao longo da idade. Nesta gama nós temos como um principal ingrediente a geleia real grega, portanto vai ajudar a melhorar o contorno do rosto, portanto toda a qualidade da pele, colagênio e elastina e temos presente nesta gama o contorno ocular, temos também o serum, o creme de dia, também de textura ligeira e de textura rica e o creme de noite.